Eu posso não ter a barba tão cerrada quanto a do Tony Ramos, mas eu tenho outro tipo de problema que é pele sensível. Antes de passar pro Philly Shave era um inferno, e minha pele ficava irritada. Olha, eu levei muito pouco tempo pra me acostumar com Philly Shave, hein? E valeu a pena. Hoje pra mim fazer a barba é tão fácil como... escovar os dentes. Philly Shave. Depois de você, quem mais conhece a sua barba. Um produto Philips.